Pessoal, como vocês viram, nos últimos dias eu trouxe mais uma vez uma mudança de conteúdo aqui para o canal. Eu espero que vocês estejam gostando. O meu canal estava parado há algum tempo e eu resolvi mudar mais uma vez. O YouTube não está favorecendo muito a vídeos de gameplays e do conteúdo que eu estava trazendo. Já tinha algum tempo que eu pensava em trocar de conteúdo, como das outras vezes eu vinha testando para ver o que realmente iria dar certo. E até agora eu não o encontrei na realidade. Mas eu resolvi estar trazendo o Speed Draw, que é algo que eu acho bem interessante. Eu creio que muitas pessoas gostam também de ver o processo da criação de um desenho até a finalização da arte final. Como eu falei no primeiro vídeo, já postei três aqui no canal. Que foi o primeiro do Wolverine, o segundo do Meliodas e o último agora que eu postei foi o do Goku. Então, bem pessoal, como eu já tinha falado no vídeo, eu não sou um profissional na área de desenho. Eu apenas tinha um Robin. Desde criança eu sempre desenhei umas coisas bem simples e eu resolvi aprimorar mais esse conhecimento. Como vocês sabem, não é obrigatório você nascer com um dom de desenho para você saber desenhar. Se você tiver esforço aí e você decidir desenhar, você vai conseguir sim. Claro que não é algo do dia para a noite. Mas eu creio que se você se esforçar um pouco e você batalhar pelo que você quer fazer, você vai conseguir sim ter um resultado bom. De acordo com o seu esforço. Então eu resolvi me dedicar mais um pouco a essa parte de desenho. Eu gosto, é algo que me dá prazer em fazer. E também eu adquiri um materialzinho novo. Por isso que eu estou fazendo um vídeo aqui com a Facecam para mostrar para vocês. Os últimos desenhos que eu fiz, eu fiz só com a linha escolar da Faber-Castell, pessoal. É a linha mais simples da Faber-Castell. São lápis populares aí que todo mundo consegue adquirir pelo menos um de 12 cores, né. E eu resolvi, pessoal, comprar um da linha Soft. Que é essa caixinha aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês bem rápido. Essa caixinha aqui da linha Soft, ó. Ela vem com 50 cores, se eu não estiver enganado. E pelos vídeos que eu estava vendo, reviews e coisas do tipo. Essa linha da Faber-Castell, ela tem uma ponta mais macia, né. Eu espero que com essas pontas mais macias, eu vou fazer o teste nesse vídeo hoje. Dê para fazer um cores mais forte. Que foi algo que, para mim, fazer com a linha escolar da Faber-Castell me deu bastante dificuldade. Porque eu precisava pressionar muito o lápis. E como eu não tenho muita experiência em pintura e também em desenho, eu percebi que marcou bastante o desenho quando a gente finaliza, certo. Claro que também isso é normal para quem está iniciando. E com o tempo você vai aprendendo técnicas, onde você vai se aperfeiçoando nessa parte, para melhorar a sua pintura. Então, eu resolvi investir aqui na Faber-Castell da linha Soft, para mim testar, beleza. O vídeo era mais para isso, para me mostrar para vocês aqui os lápis. E eu vou estar trazendo aí o desenho para vocês verem como ficou nesse estilo de lápis aqui, beleza. Eu espero que vocês gostem do novo conteúdo do canal. Se vocês puderem me ajudar a compartilhar os vídeos, indicar para um amigo que gosta de desenho. Eu sei que muitos de vocês vieram pelo canal da Grape Tech, que eu agradeço até hoje o Bruno. Um grande abraço para ele, que é um parceirão aqui meu. Sempre que eu tenho dúvidas, ele me ajuda. E vocês possam estar compartilhando aí, indicando o meu canal. E você que é novo, entrou pelos desenhos da Speed Art, já se inscreve. Se você é iniciante, nós vamos estar aprendendo junto. E espero que o canal agora, ele não pare mais, beleza. Porque o objetivo é você nunca desistir dos seus sonhos, né. Você continuar, mesmo que tenha dificuldade. Mas com o seu esforço, você vai conseguir, beleza. Então, eu deixo essa pequena introdução e vamos aí ao desenho. Valeu! M.H.Rap Novamente Olhe bem para o meu semblante Me chamo Mestre Kame Pra você sou só um velho, mas não te deixo enganar Pumpmente, insincrônio, experiência, sabedoria Força bruta, aquele que criou o Kamehameha A ilha é meu santuário, o templo de um lutador Foco meu treinamento através das ondas do mar Sempre buscando mais vida longa, é o antídoto Melhor de te dar trabalho, será que pode encarar? Eu sou um antigo mestre, calma e atento como um longe Recombate, não é qualquer um que pode me parar Te apresento 100% a forma super do mestre Bate de frente, vai sentir o meu punho te esmagar Parado, isso é passado, hoje um velho renovado Determinado a me manter, sempre com os pés no chão Pode vir qualquer um pra cima, que hoje o mestre te ensina Hoje o destino do mundo está em minhas mãos Sou o mestre mais poderoso, experiente lenda Analista, especialista, o monstro vai te pegar Inteligência no combate, mais forte conforme o tempo Vente a pressão do mais forte, Kamehameha O mestre mais poderoso, experiente lenda Analista, especialista, o monstro vai te pegar Inteligência no combate, mais forte conforme o tempo Vente a pressão do mais forte, Kamehameha Inteligente, poder, odeoso, sábio como um ancião Com armas indecifráveis que pode te intimidar Guerreiro com grandes seitos, um homem que não tem medo Se o perigo se apresenta, estarei pronto pra enfrentar Amei Goku e Kurimin, sempre ensinei a eles Que a força bruta não vence a velha forma de pensar Se o mundo corre perigo, sempre aumente sua força Nunca se dê por vestida e não desista de lutar Revolução, minha ascensão, vira juventude Subestimar os oponentes é minha virtude O eremita que busca além da dádiva do saber Seu universo vai cair, prepare-se pra morrer Lutador selecionado entre dez guerreiros No torneio do poder, um ser obsoleto Analisando, observando cada passo dos rivais Buscando a estratégia contra golpe eficaz Mente por trás apenas de um homem humano Sempre vivendo pra lutar há mais de trezentos anos Sou o terráculo considerado o mais forte Sempre protegendo a terra, nem que me custe a própria morte Desejo é trazer a paz, se quer piedade, come Posso ser impiedoso, a lenda viva, mestre, come Reconhecido por Bills, você não vai escapar A divindade pode escapar do meu mafuba Mestre mais poderoso, experiente lenda Analista, especialista, o monstro vai te pegar Inteligência no combate, mais forte conforme o tempo Vente a pressão do mais forte, come, come, rala Mestre mais poderoso, experiente lenda Analista, especialista, o monstro vai te pegar Inteligência no combate, mais forte conforme o tempo Vente a pressão do mais forte, come, rala Hey, Mestre Kame Mestre Kame Mestre Kame Mestre Kame Mestre Kame Mestre Kame Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.